Dá pra ganhar R$500,00 por dia utilizando o TikTok? Essa é uma pergunta que muita gente me faz em alguns dos meus vídeos aqui. Muita gente me faz lá no meu Instagram, arroba o Will Rockba, e no meu TikTok, que é o mesmo Instagram. TikTok eu uso mais pra... por enquanto pra zoeira. Tô já chegando a 50 mil seguidores e vou começar a utilizar pra negócio lá. Mas muita gente me pergunta, dá pra ganhar R$500,00 por dia no TikTok? E aí eu fui pesquisar por que a galera quer saber se dá pra ganhar R$500,00 por dia. Existe alguma promessa com relação a isso? E descobri que existe promessas feitas no TikTok de que você pode ganhar aí de R$200,00 a R$1.000,00 por dia utilizando o TikTok. E eu assisti um desses vídeos e é impressionante. A cara de pau que o sujeito utiliza pra te ensinar alguns passos, né, de uma suposta estratégia de como ganhar R$500,00 por dia utilizando o TikTok. E o pior, muita gente acredita e faz o que aqueles filhos de uma mãe pedem pra fazer ou passam lá pra eles fazerem. Bota uma coisa na tua cabeça. O TikTok paga pra você indicar pessoas. Você indica, a pessoa instala o TikTok, abre a conta, começa a usar e aí você ganha um valor. Ou você ganha dinheiro assistindo vídeos, que é muito pouco. Você vai assistir um caminhão de vídeos e não vai chegar nem a R$1,00. Vai ficar em centavos ainda. E aí vem uns caras com a conversa de que você pode ganhar R$500,00 por dia se fizer aquele passo a passo. Se liga qual é o passo a passo que eles falam. Eu não vou colocar o vídeo aqui não pra não dar moral pra esses salafrários. O cara fala que primeiro você vai ter que baixar o TikTok. Aí alguns pedem o TikTok Lite. Outros já estão indo na cara de pau. Fala assim, ó. Baixa aí e cria outra conta. Que é a conta que você vai ganhar muito dinheiro. Aí o cara já tem uma conta no TikTok. Então pra ele não serviria aquela dica, porque ele já tem uma conta. Só que aí o espertalhão fala que ele tem que criar outra conta, outro username, fazer outro perfil. Aí o cara vai lá, cria outro perfil, baixa alguns vídeos, segue algumas pessoas, entra lá no vídeo dele, aquele vídeo que ele tá falando, curte o vídeo, comenta, vai lá no link em compartilhar, clica no link, depois clica de novo, clica cinco vezes no link. E aí compartilha o vídeo com um amigo. O que você acha que vai acontecer com o vídeo desse esperto? O vídeo vai viralizar. E aí um monte de besta vai ficar criando contas, gerando dinheiro pro cara. E o cara vai continuar gravando o vídeo e mostrando o resultado. Por quê? Porque ele criou uma fórmula, engana besta, e tá dando certo. Então não tem como, meu amigo, você ganhar os 500 reais por dia utilizando o TikTok, seguindo aquele passo a passo que aqueles salafrários ensinam. Não tem como. Você quer ganhar dinheiro com o TikTok? Forma convencional. Assiste os vídeos todo dia. Entra lá pelo sistema de bonificação, assiste os vídeos. Vai ganhar poucos centavos, quase nada. Segundo, você vai indicar pros seus amigos que não têm o TikTok. Pai, mãe, avô, avó. Você vai ganhar alguma coisa, mas não vai mudar a sua vida. Agora, você quer ganhar dinheiro de verdade com o TikTok? De verdade mesmo? Eu acho que no próximo vídeo eu vou ensinar um passo a passo. Tá? Mas ó, aqui. Ouça aqui o que eu vou falar agora. Quer ganhar dinheiro de verdade? Então, crie um perfil em um determinado nicho. Ah, eu entendo muito de bolo. Então, crie um perfil sobre bolo. E vá dar dicas de como confeitar bolo. Lá no link lá em cima, indique um produto lá da Hotmart, Monetize ou Eduz. E aí, filho, todo vídeo que você fizer, você manda lá pra cima. Já aproveita e crie um canal no YouTube. Porque o vídeo que você fizer pro YouTube, você edita ele quadrado com a legenda e mandando ir pro link lá da bio. Simples. Aí sim você vai ganhar dinheiro de verdade. Agora, não vai na onda desses mentirosos aí, desses safados que ficam enganando as pessoas. Pra eles terem resultado e continuarem fazendo vídeo mostrando resultado enganando a galera. E a galera não ganha nada. Tá certo? Quer ganhar dinheiro de verdade mesmo? Então, aproveite o super desconto de 50% que eu vou dar no curso Milionário com o YouTube. É o meu treinamento onde eu ensino você como ganhar muito dinheiro com o YouTube. Tá vendo ali? Plaquinha de 250 mil, plaquinha de meio milhão. E aqui, duas placas de 100 mil inscritos. Esses resultados aqui eu tive com o YouTube. E eu ensino a galera como ganhar muito dinheiro com o YouTube através do meu curso Milionário com o YouTube. O desconto vai ser agora dia 26. Se você já passou do dia 26, então não vai estar mais o link de desconto aqui na descrição. Vai estar o link do curso com preço normal. Tá bom? Então, se você não passou, não chegou aí no dia 26, corre lá no primeiro link. E venha pro grupo aguardar o desconto de 50% do meu curso Milionário com o YouTube. Tá bom? Forte abraço. Deus te abençoe.